O acordo para a entrada da Suécia e Finlândia e o reforço do apoio à Ucrânia marcaram o primeiro dia da Cimeira da NATO em Madrid. Conferência dos Oceanos sublinha a importância de uma gestão sustentável das reservas de peixe para ajudar o setor das pescas a adaptar-se à maior procura. Veículos com motor de combustão têm os dias contados. União Europeia aprova fim da venda de carros a gasóleo e gasolina a partir de 2035. Certificados de porte de armas de fogo multiplicaram praticamente por seis durante o governo de Bolsonaro. O Brasil registrou em 2020 um quinto dos homicídios do planeta. Os líderes dos países-membros da NATO saudaram na Cimeira de Madrid o acordo entre a Turquia e a Suécia e Finlândia, que permite que os dois países nórdicos se juntem à Aliança Atlântica. O acordo põe fim aos diferentos sobre a luta contra o terrorismo e a exportação de armas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou. Os líderes da NATO tomaram a decisão histórica de convidar a Finlândia e a Suécia a tornarem-se membros da Aliança. O acordo celebrado com a Turquia abriu caminho para esta decisão. Este é um bom acordo para a Turquia, é um bom acordo para a Finlândia e para a Suécia, e é um bom acordo para a NATO. No discurso na Cimeira, por videoconferência, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a pedir mais apoio contra a invasão russa. Stoltenberg respondeu. A Ucrânia pode contar connosco durante o tempo que for preciso. Os aliados continuarão a disponibilizar uma grande ajuda militar e financeira. Os líderes concordaram em reforçar o nosso apoio, acordando um pacote de assistência abrangente para a Ucrânia. A Aliança promete desenvolver parcerias com a Bosnia-Herzegovina, Georgia e Ucrânia, numa Cimeira onde a Rússia passou a ser designada como a ameaça mais significativa e direta à paz e estabilidade euroatlântica. A crescente procura de peixes e outros alimentos aquáticos está a mudar rapidamente o setor da pesca e da aquacultura. Espera-se que o consumo aumente, impulsionado principalmente por um aumento acelerado da população. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura apresentou na Conferência dos Oceanos em Lisboa o último relatório sobre o setor e traçou um cenário relativamente otimista. As maiores reservas de peixes são melhor geridas e têm melhorado a respectiva sustentabilidade, obviamente, ao longo da última década. Enquanto as populações mais pequenas em locais mais isolados, talvez com pequenos sistemas de gestão em vigor, estão a deteriorar-se. Portanto, temos de nos certificar de que 100% das reservas de peixes em lagos, rios e oceanos estão sob gestão, porque sabemos que a gestão funciona, mas esta é a grande questão. Um pedido mais difícil de concretizar nos países menos ricos e onde as pescas são feitas a uma escala mais reduzida. Qualquer agenda de sustentabilidade tem de ter em consideração e tem de colocar as comunidades pesqueiras de pequena escala no centro da conservação. E tem de ter em consideração as componentes sociais, culturais e económicas destas comunidades pesqueiras para que as nossas medidas sejam eficazes. Mas também devemos partilhar os benefícios equitativos que advêm da sustentação destes recursos. As Nações Unidas acreditam que o crescimento das pescas e da aquacultura é vital para acabar com a fome e a desnutrição globais. Mas para isso é necessária maior regulamentação e transformação do setor para que os recursos não acabem nos oceanos. Sérgio Ferreira de Almeida, a Euronews, em Lisboa, Portugal. É oficial, a partir de 2035, será proibido vender carros e carrinhas a gasóleo e gasolina na União Europeia. Os ministros do Ambiente dos 27 aprovaram uma meta para eliminar a 100% emissões de CO2 destes veículos dentro de 13 anos. São boas notícias, dizem os europeus, apesar de manifestarem algumas dúvidas. É uma decisão lógica, mas penso que os veículos elétricos deveriam ser muito mais baratos. E sim, a eletricidade deve ser muito mais barata. Mas se eles se tornarem muito mais barato e os pontos comerciais e de carregamento estiverem acessíveis para todos, então deve ser uma decisão lógica. Acho que nunca vai funcionar bem. Olhamos para o tamanho desta coisa. Acabámos de viajar mais de 4.800 quilómetros. Não vamos fazer isso com a energia elétrica e tudo o que está a fazer é mover o problema para outro lugar. A poluição continuará a existir. O Grupo dos Verdes, no Parlamento Europeu, vê com bons olhos a decisão, apesar de ter uma meta mais ambiciosa, 2030 em vez de 2035. É muito importante ter este sinal para poder dizer à indústria, esta é a data final, parem de desenvolver novos compostos, parem de fazer investigação sobre tecnologias que estão a morrer. Poderia ter sido antes, mas é importante ter finalmente uma data. Os Estados-membros também concordaram com outros elementos-chave do pacote legislativo Fit for 55, de combate às alterações climáticas, mas introduziram uma série de exceções e mudanças que podem diluir a proposta inicial da Comissão Europeia. Espera-se agora uma grande batalha entre as instituições europeias, Parlamento, Conselho e Comissão, para chegar a um acordo. Greves, falta de pessoal e de opções. Estão a tornar as viagens aéreas na Europa num autêntico inferno de verão. O belga Daniel Routier está entre as vítimas. A viagem que fez a Verona no início do mês transformou-se num pesadelo, quando o voo de regresso à casa foi cancelado, sem qualquer explicação, diz. A 7 de junho ficámos a saber, via mail, que o voo de 8 de junho tinha sido anulado. A única solução proposta foi a possibilidade de apanhar um voo que saía a 10 de junho, dois dias depois. Estávamos num Airbnb, pedimos à anfitriã se podíamos prolongar a estadia. Após algumas dificuldades, conseguimos. Obviamente, não com o mesmo preço que tínhamos inicialmente. O voo era da Ryanair. Pedindo explicações, tentámos comunicar com eles através de e-mail, por telefone, mas não obtivemos qualquer resposta. Daniel exige agora uma compensação e o pagamento dos custos extra, um direito que muitas pessoas desconhecem. Segundo as regras europeias, se um voo for cancelado, a companhia aérea tem de reembolsar o passageiro ou reagendar o voo, mesmo que com outra companhia. Há ainda direito ao pagamento de uma compensação entre 250 e 600 euros e de gastos adicionais com alojamento ou alimentos, por exemplo. Organizações de defesa dos consumidores dizem que estes nem sempre são alertados. Em circunstâncias extraordinárias, como tempestades ou greve de pessoal do aeroporto, não há direito a compensação. Em outras situações, há direito. O valor varia em função da distância dos voos. A Ryanair diz que informa todos os passageiros sobre os seus direitos, mas organizações de defesa dos consumidores dizem que não é bem assim, nem com esta, nem com outras companhias aéreas. O problema poderá agravar-se este verão, até porque muitas transportadoras estão a cancelar voos. Os passageiros são aconselhados a guardar todas as faturas e a reclamar os direitos. Custe o que custar. O número de autorizações de porte de armas de fogo no Brasil multiplicou praticamente por seis entre 2018 e 2022, período durante o qual o governo de Jair Bolsonaro aliviou as regras na matéria. Os dados são avançados no anuário da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que revela um aumento de 573,6% no número de certificados de registros ativos de caçadores, atiradores e colecionadoras. E se o relatório da ONG constata no ano passado uma redução no número diário de homicídios no país para 130, o valor mais baixo em 10 anos, Essa diminuição esconde outra realidade, segundo o presidente do Fórum, Renato Sérgio Lima. O Brasil em 2021 teve uma boa notícia, que é a redução em 6,5% das suas mortes violentas intencionais, dos seus homicídios. Mas essa boa notícia esconde, na verdade, uma realidade extremamente perversa, que é o Brasil. Ele responde por uma em cada cinco mortes do planeta conhecidas em 2020, por exemplo, segundo os dados do Escritório da ONU para Crime e Drogas. O relato revela ainda que a violência tem crescido sobretudo na região norte do Brasil, onde está localizada a floresta amazónica e que é a segunda área menos populosa do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.